Escolheria a Série D ou a Copa do Brasil? Segura que vem lançamento pro Portuga, dominou a bola, escapou, ainda ele fez a finta, gol aberto, olha o gol! Gol! Vem levantamento a bola só por elevação, toque de cabeça! Gol! Jogo bem mais, para o Primavera agora, levantamento na primeira trava, dizia de cabeça, olha o gol! Gol! Artilheiros do Sub-20, jogada individual, cruzou, teve desvio! Gol! Cruzamento do Talisca, levou, cruzou no primeiro pau, defendeu o goleiro, rebate! Gol! Uma pequena confusão ali, deu certo o lance, olha a portuguesa chegando, sobrou na cara, olha o gol! Gol! Se não, a portuguesa vai ficar meio refém desses lançamentos. Que às vezes dá certo, olha o Krigor, que lance! Chapelou o goleiro, o gol tá aberto! Gol! A Rony na velocidade, ganhou na defesa do Santo André, invadimora, apitou o terceiro, deixou o zagueiro no chão, bateu o golaço! Gol! Bola autoriza o árbitro, partiu o Krigor, pé direito, bateu! Gol! Do mês de julho de 2023, aqui bola pro Bragantino, pra área! Gol! Na Bia Bichedini, correu pra bola, bigode bateu pro gol lá dentro! Gol! Domina, se enrola, toca a bola por dentro, passe, Vitinho, levou pro gol! Gol! Deu contra-golpe, domina a bola, Popó, com a nove! Popó pro Massabruta, pro Red Bull Bragantino! Vem caminhando! Popó bateu pro gol lá dentro! Gol! Pra dentro, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro! Gol! Cobra toca a bola na ponta, faz o passe, volta pra ele, Marcelinho Finta, cruza, pro gol a cabeçada! Gol! Batida de escanteio que vem de perna direita, quem é que sobe? O desvio de cabeça, olha o Grêmio, vai pintar um empate, o Noroeste vai chegando! Gol! Gol! Manda aqui a sua mensagem, o cruzamento é do Cacá pra dentro da área, sobrou dentro da grande área, na trave! Gol! Igor Heitor, pisa na bola, vem na linha de fundo, cruzamento, desvio! Gol! As últimas autorizações, orientações, autoriza! Vem Franco com a perna direita! Gol! Para a cobrança do escanteio, pé na direita, Vitor Braga levantou pro alto, a cabeçada sobrou! Pro gol! Ali, o setor canhoto, a marcação do comercial cruzou, olha o Marília! Gol!